Os seus gerentes do banco, aquela coisa mais linda, viu que você tinha entrado no rotativo do cartão de crédito ou do cheque especial e falou o quê? Parcela essa dívida aqui com o banco, vai ser uma taxinha baixa. Uau, Sidney Nelson, isso é o máximo! Cuidado, você pode ter caído numa cilada, mas ainda dá pra sair disso. Então presta atenção e assiste esse vídeo até o final, porque depois de hoje... Perdeu, Sidney Nelson! Eu sou... Ai, que festa do fim da taxa alta! Olá, meninos e meninas! Sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rico, das dicas mais ricas e que os Sidney Nelson são os mais odeiam deste país. Por quê? Porque a gente fala pra você aquilo que o pessoal do banco não te fala. Por quê? Porque eles gostam de cobrar uma taxinha mais alta. E aqui no Me Poupe, o que a gente faz? A gente gosta de fazer o contrário, de falar pra você que tem uma taxinha mais barata em algum lugar, e não é no fim do arco-íris. É bem aí na sua cara. Se você ainda não se inscreveu neste canal, saiba que mais de um milhão de pessoas já estão enriquecendo com as dicas do Me Poupe, que é o maior canal de finanças do mundo. E por que você não sabia disso? Não sei! Então já se inscreve, deixa o seu joinha e clica no banco dano, ou seja, ative as notificações pra toda vez que tiver vídeo novo aqui no Me Poupe, você ficar sabendo e você corre. Se você está com o seu pai na forca, com a corda no pescoço, enfiou o pé na jaca ou na lama, e não sabe o que fazer com aquela porra daquela bola de neve que fica te perseguindo, a boa notícia é que é possível trocar essa trolha dessa dívida cara por uma dívida mais barata. O que que é isso? Simples, o Serasa convidou a Nath pra conhecer uma plataforma chamada de eCred. É um serviço novo do Serasa, sabe o Serasa? Você conheceu o Serasa, não conheceu? Quando você não pagou aquela conta, pra onde foi seu nome? Para o Serasa. E quem quer te ajudar a tirar seu nome de lá? O Serasa. Sabe um site que busca os melhores preços de hotel, por exemplo? Você vai lá, hotel em Miami. Uau, quantos hotéis em Miami? O mais barato é esse? É a mesma coisa, mas para taxas de crédito. Então, se você tem lá uma dívida muito alta e quer pegar o empréstimo com um juro mais baixo pra poder pegar esse dinheiro e quitar outra dívida, o eCred é bem bacana. Mas, Natália, o que significa exatamente trocar uma dívida cara por uma dívida barata? Mas como isso é possível? Digamos que você, por algum motivo que ninguém sabe qual foi, acabou parcelando muitas coisas no cartão de crédito. E aí, na hora de pagar a fatura, você não tinha dinheiro e pagou o mínimo. Todo aquele dinheiro restante que você não pagou pro cartão de crédito se torna uma dívida automaticamente com os juros mais caros do mundo, que hoje tá em torno aí de 14%. Então, naquele momento, você está com uma dívida muito, mas muito cara. Pode ser uma dívida de 100 reais, mas uma dívida de 100 reais com juros de 14% é muito caro. Ainda que você pense, ah, mas vai dar só uma parcelinha de 200 reais. Quando você soma todas essas parcelas, é que você vê o tamanho da facada que te deram, porque você não vê o tamanho dos juros embutidos. Então, se você tem uma dívida nesse momento, toda vez que você for comparar empréstimos, não adianta você ver o valor da parcela, porque o que vale mesmo é a somatória de todas as parcelas. E porque nunca ninguém te disse isso, porque queria que você não soubesse mesmo. Presta atenção que agora eu vou mostrar passo a passo como que você encontra as melhores taxas. Ó, o buscador funciona 100% online, ou seja, não vai ter que ligar pra ninguém. É só entrar lá, serasaecred.com.br. Você faz o seu cadastro bem rapidinho. E aí, ó, essa aqui é a primeira vez que eu tô entrando. Queremos saber algumas coisas sobre você. É rapidinho. Basicamente, o que você deveria ter perguntado pro seu namorado quando conheceu, não é verdade? Eu gostaria de saber alguma coisa sobre você. É rapidinho. Por exemplo, nome completo da sua mãe. Quando você entrar no site, você vai dar de cara com essa tela. Serasa e Crédito, seu buscador de crédito online. Aí, ó, ele já te pergunta várias coisas que você quer fazer. Pagar dívida, crédito para o seu negócio, imóvel, veículo, cartão de crédito. Ou seja, tudo que você pode fazer. Como já te falei, o que a Nath gosta aqui? Pagar uma dívida alta. Digamos que você tá, ó, enforcado no cartão de crédito e quer ver se eles têm uma taxa de juros menor aqui. Lembrando que não é o Serasa. Esse e-cred é só um buscador da internet de várias empresas que oferecem crédito. Por isso que é muito legal. Então, ó, pagar dívida. De quanto você precisa? Jobs, de quanto você precisa? Olha lá, hein? 5 mil. 5 mil, ótimo. Em quanto tempo você pretende pagar? É, 2 anos. 2 anos? Tudo isso? Ah, pra não ficar uma parcela tão alta, né? Tá, então, ó, quanto mais tempo você ficar, maior vai ser o valor que você vai pagar. Mas, consequentemente, menor é a parcela. Beleza, 24 meses. Informação importante. Presta atenção! Você está pedindo dinheiro emprestado. Você quer taxas baixas. Muito baixas. Muito baixas mesmo. Quando você quer taxas muito baixas, você tem que mostrar pra empresa que está te emprestando dinheiro que você é uma pessoa boa pagadora. Tipo, coloca uma cara aqui, editor, de uma pessoa boa pagadora. Tá vendo? Uma pessoa com esta cara é uma pessoa boa pagadora. E aí, quando você tem esta cara de uma pessoa boa pagadora... Mostra de novo, editor. Quando você tem esta cara e é uma pessoa boa pagadora, você paga mais barato pelo empréstimo. Por quê? A empresa fala... Nossa, esse cara é bom pagador, hein? Por que a gente vai cobrar caro dele? Pode cobrar baixinho, porque ele vai pagar. Agora, se você tem uma cara de mal pagador, tipo, você está lascado, seu score é muito baixo, já tem vídeo sobre score, veja aqui. Se a pessoa tem um passado ruim, sabe o que a empresa do outro lado fala? Bota o juro bem alto pra ele, é porque o risco é alto. Então, cobra caro, porque esse cara acho que não vai pagar, não. Ou seja, você tem que mostrar pra pessoa que está do outro lado que você é um bom pagador. Como você demonstra isso? Preenchendo esses dados com o maior número de informações possível. Se te perguntaram quanto você ganha, você responde. Se te perguntaram se você tem carro, você coloca o carro. Porque isso vai fazer muita diferença na hora que a máquina mortífera dos algoritmos buscadores de taxas buscar a melhor taxa pra você vai fazer muita diferença. Então, preenche direito esse negócio. Informação importante número 2. A taxa que você vai ver aqui, pra você, provavelmente não vai ser a mesma taxa que a sua filha, que o seu marido ou que a sua esposa vai ter. Porque todas essas empresas estão analisando os seus dados que você deixou por aí. Se você é um bom pagador ou não. Então, se você já tem uma dívida, se o seu nome está sujo ou não, isso tudo vai fazer diferença na hora de você buscar um empréstimo mais barato. Vamos ver o quanto Jobs pagaria por seu crédito, caso ele precisasse, porque não precisa hoje é um homem rico. É a sub-celebridade me poupe do ano, né? Jobs não está com o nome sujo, ou seja, não está inadimplente nem negativado. Mas lá no E-Cred você consegue encontrar empréstimos, mesmo que você esteja nessa situação. Está aqui, ó, na tela. O buscador do E-Cred encontrou pra mim três empresas diferentes. Uma está me oferecendo 24 parcelas de 319, a outra 24 parcelas de 312, e a outra 24 parcelas de 310. Logo, eu bato na tela e falo, uau, é claro que eu quero 24 parcelas de 310, que é a mais baixa. Como todas elas são de 24 meses, eu busco pela parcela mais baixa, que com certeza vai ser a mais barata. Outra informação importante aqui, os juros que você está pagando ao mês. Aqui em cima você tem juros de 2,20, mas o CET, que não é o marronzinho que te multa na avenida, CET é Custo Efetivo Total, ou seja, aquele valorzinho que geralmente as pessoas não te mostram. Ah, são só juros, uma parcela pouquinha, juros de 0%. Quando você vai ver, o custo efetivo total é de 4% ao mês. Então, muito cuidado com a pegadinha do juros zero, porque quando você coloca o CET no final, o CET sempre tem multa, né, como você sabe. Muitas vezes, ó, juros de 2,20, mais CET de 4,13. Outro, lá embaixo, juros de 3,21, mais CET de 3,47. Ou seja, ele está cobrando pouco dele mesmo por aquele empréstimo, pelo serviço do empréstimo. Ele cobra um pouquinho mais caro pelos juros, mas ele te cobra menos pelo serviço do empréstimo. E é isso que faz a diferença. Total emprestado, 5 mil reais. Ou seja, você vai receber 5 mil reais. Mas quanto você vai pagar no final do empréstimo, essa conta que você tem que fazer, antes de comparar esse buscador aqui do e-cred com algumas outras oportunidades de crédito que você tem. Está em dúvida? Não sabe como fazer essa conta? A Nath fez essa conta para você, é óbvio. Na tela, por favor, editor. Jobs viu esta parcela de 310 reais. E aí ele foi ao banco dele. E Sid Nelson ofereceu para ele uma parcela de 240 reais. Ele falou, uau, esta parcela é muito melhor. Mas Jobs não olhou o número de parcelas. Aqui, ele tem a parcela de 310 reais, mas ele vai pagar em 24 vezes. No banco, a parcela é de 240 reais, mas para pagar em 36 vezes. Se Jobs for guiado por aquele cheirinho do sucesso da parcela mais baixa, ele vai pegar a de 240 e vai se ferrar. Porque no final, ele vai pagar 8.640 em vez de pagar 7.452. Uma diferença de quase 1.200 reais. Ah, Nathália, mas ele vai pagar menos. Se você fez uma simulação para 36 meses lá no banco, faça uma simulação para 36 meses aqui também. Cuidado. Neste caso, o Jobs pagaria por esse empréstimo na taxa mais baixa 7.452 reais e 72 centos. já é um preço fechado com parcelinhas fixas nas 24 vezes. Agora, como que isso funciona na prática? Como é um buscador de taxas, você vai colocar aqui do lado, viu, mais barato? Comparei com outras taxas, comparei com a taxa do Sid Nelson, comparei com a taxa de uma outra empresa que eu conheci, comparei principalmente o valor total e o custo efetivo total, nunca deixe de comparar o total de todas as parcelas, a somatória, e vi que aqui é mais barato. Valeu a pena aquela dica da Nath. Uhul! Beijinhos no sovaco. Aí, eu vou colocar aqui, ó, contrate, no mais barato que eu tenho aqui. Contrate. Seu pedido já foi cheirar. Seu já foi cheirar. E aí, o site do Serasa, ou seja, do E-Cred, vai te jogar para o site da parceira. Como eu já falei, é que nem esses sites que buscam hotel. Você vai fechar com o hotel ou com aquela operadora do hotel. Não é o E-Cred que vai fechar para você. Mas mesmo assim, eu falei com o pessoal do E-Cred. Falei, Oi, E-Cred, tudo bem? Mas se a galera não gostar, foi mal atendido, tal, 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 pegou o dinheiro, mas sei lá, o cara estava de mau humor. Com o que ele vai reclamar? É comigo? Comigo que não é? Ah, tá. Ah, é com vocês. Excelente. O link está aqui embaixo para você falar com eles também. Outra dúvida frequente. Mas será que a taxa que eu vou ver lá no E-Cred é igual a taxa que eu teria indo diretamente no parceiro? Sim. O Serasa não cobra nada para te jogar para fazer essa busca porque ele ganha tipo uma comissão quando você fecha esse crédito com o parceiro. Então, todo mundo ganha. Quem te emprestou dinheiro, o Serasa que te jogou para lá. Outra dúvida. Quanto tempo leva para esse dinheiro cair na sua conta? Segundo o pessoal do E-Cred, meus brothers, seus lindos, leva até três dias úteis. Mas isso vai depender da galera que está analisando o crédito do outro lado. E dica ultra mega fodástica para você nunca mais esquecer. Tem gente que quer pagar menos no total e acaba aceitando uma parcela maior do que aquela que cabe no bolso. E aí, se ferra de novo. Fala, ai, eu não quero mandar isso muito para o longo prazo porque senão vai ficar muito mais caro. Ai, uma parcela de 300 reais? É, acho que dá. Aproveita que você está pegando dinheiro emprestado para cobrir um buraco que você já fez para cobrir o buraco de vez. Então, pega uma parcela que caiba no seu bolso e que não vai te colocar numa nova bola de neve. Muito cuidado com isso. Tem alguém precisando dessa dica? Comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo porque você pode ajudar a Nath a salvar a vida financeira de alguém hoje. Beijo para você, se inscreve no canal, o link para você buscar a taxa está aqui embaixo. Beijo para você, até o próximo E-Pope. Tchau. Tem que ser assim. Tchau. Tchau.